Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Corban, estamos de volta dessa vez pra conferir a prévia do jogo Grounded, ele ainda não foi lançado, mas eu pretendo gravar esse jogo, pelo menos é uma ideia. Então eu vou conferir como é que tá o jogo, se vale a pena a gente gravar, e vocês também vão passando a impressão de vocês aí, se vocês curtem o jogo ou não. Ai meu Deus do céu. Ok, nice to meet you. The name is Max. Ok, Max. Nice to meet you too. Eu vou com a Hoops. Eu vou com a Hoops. Beleza, vamos com a Hoops, curtir a Hoops. E aí Hoops, vamos embora? Vamos embora. Cara, esse jogo aqui eu tinha visto um trailer dele, eu achei bem legal. Pular? Não vou pular nada não, quero ver, quero ver tudo. Cara, eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo. Deixa eu vasculhar aqui o negócio direito. Nada? Beleza, nada aqui demais. É... Eu tô me sentindo no filme, cara. Aquele filme querido encolher as crianças. Eu aperto e faço assim, não é? Cara... Agachar. Beleza. Agora, o correr, mano... Rastreio o sinal até a sua fonte. Tá, mas vamos pegar essa parada aqui. Como é que eu pego? Um X. Beleza. Lançar pedrita. Novas ideias, lançar pedrita. Eu acho que pra lançar é com RT, se eu não me engano. Se eu não me engano é RT, mas eu não me lembro. Vamos lá dar uma olhada nisso aqui. Estação de campo. Você descobriu... Cara, eu queria um jogo um pouco mais claro, mano. Dá pra mexer nisso, mas sei lá. Analisador de recursos. Ué, tem coisas pequenas aqui pra gente mexer, cara. Que da hora. Ah, vamos analisar pedra. Correto, beleza. Equipamento de transporte X. Analisar, não tem como analisar. Não tem como analisar. B fecha. Tá bom. Sinal estranho. Interaja com o computador. Beleza, interagir. Tem mais coisa ali. Acho que é mais pedra. É, mais pedra. Dá pra pegar quantas? Sei lá, vamos pegando, né? Vai que aparecem umas formigas aqui, cara. Igual no... Igual no filme. Eu esqueci quando é que lança esse jogo. Alguém lembra? Alguém lembra? Eu sei que é daqui uns dias, cara. Eu não sei se é em julho. Eu não sei se é em julho. Eu passei por um monte de coisa, né? Pô, vai. Pega. De longe não dá, né? Tem que chegar bem pertinho. Bola de beisebol? Bola de beisebol? Cara, eu nem vi. Peraí, cadê? Tô meio cego, mano. E aquela ali? Dá pra pegar alguma coisa? Dá pra pegar. Eu acho que dá pra pegar. Deixa eu pular mais ou menos aqui. Ah, sei lá. Tá aparecendo a opção, não. Cara, cadê a bola de beisebol? Apareceu o quê? Oh, é isso. É gigantesca, mano. Sei que dia 30 de junho tem uma atualização grande, mas não sei se é o lançamento. Ah, deve ser o lançamento. Deve ser o lançamento. Ó, o jogo tá... Peraí, eu tenho que... Eu tenho que fazer o quê, exatamente? Porrada nisso aqui? Requer ferramenta de corte e tal. Taquei a pedra e não deu muito certo. Mais uma pedrinha aqui. E aí, Gil. Seja bem-vindo. Eita. Ai, meu Deus. Tá. Vou pegar isso aqui. Opa. Aí. Ah, cara. É legal, tipo... Atiça a minha curiosidade. Ficar explorando. Caraca, mano. Olha os bichinhos comendo fio, mano. Sai. Ai, meu Deus. Não só o fio, né? Eles querem me ferrar aqui também. Caraca, é muita coisinha. Meu Deus. É pulga? É carrapato? Que parada é essa? Caraca, mano. Morri. Caraca, você apanhou para um ácaro. Caraca, você apanhou para um ácaro. Era um ácaro daquele tamanho, mano? Eu tô muito pequeno. Eu tô muito pequeno. Vou arrenascer. Cara, eu tenho que ficar longe daquilo. Eu tentei jogar pedra. Ainda acertei um com uma pedra, mas não causou quase nada de dano. Não vou pra lá, não. Não vou pra lá de novo, não. Se bem que eu tenho que ir pra lá, né? Pra aquela mochila ali. Cacita. Não quero. Não quero ir. Eu não lembro qual que era a direção que eu fui. Ai, caraca. Que barulho é esse? Agora eu tô com medo de tudo, mano. Opa. Uma fibra de planta. Tá. Dá pra pegar alguma coisa aqui? Não. Opa. E esse aqui? Seiva. Show. Não, 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 não. Ah, um besouro. Besouro parece gente boa. Sei lá. Só tava apressado pro trabalho. Eu perdi a direção da mochila, mano. Eu tô com medo dos insetos, cara. Mais pedrita. Que? Cadê? Onde? Ah, meu Deus. Cadê? Não, definitivamente não é tão divertido quanto eu imaginei ser pequenininho, cara. Tipo, é tudo bonito? É tudo da hora, mas é tudo muito perigoso, cara. Tem muito inseto. Eu fico imaginando no quintal de casa. Quintal de casa que é gigante, cheio de inseto, também, cheio de bicho. Caraca, mano. Ah, encontre água, minha missão, mano. E eu tô no tutorial. Consegui morrer no tutorial, cara. Que vergonha. Agora que eu tô vendo... Quer dizer, acho que eu tô no tutorial, né? Ou não? Ah, você vai pisar nele? Bom é pisar em você. Cria vergonha. É a Hoops, né? Acho que é a Hoops o nome dela. Mete a porrada? Sei lá, mano. Tá, parece menor que eu. Mas eu não consigo acertar. Vamos seguir aqui o Clodoaldo. Oi, Clodoaldo. Pra onde você tá indo? Não, não vou bater nele, não. Vou bater nele, não. Só quero saber pra onde ele tá indo. Você tá indo pra onde, meu amigo? Opa. Eu não sei se ele vai me conduzir a algum lugar legal. Ai, ele é ácaro, né? Ali é ácaro. Malditos ácaros. Ai, cara. Ai, cara. Não, não. Não. Negativo. Cara, pra encontrar água... Se eu fosse pequenininho, eu ia buscar água nas folhas. Tipo... Como se fosse... Como que eu subo no mato, cara? Por quê? Eu ia tentar pegar orvalho, sabe? Sei lá. Essa é a minha ideia, mas... A não ser que ele queira que eu pegue... Que eu pegue... Tipo, muita água, mas... Eu não preciso de tanta água assim ali. É o quê? Uma lata de Coca-Cola? Não, achei que era barulho de água. É barulho do bichinho cavando aqui. Será que é minhoca? O que será que é aquilo? Ó. Cara, isso é água, não é? Essa laminha aqui, ó. Por que que não dá pra eu interagir com ela? Pegar algum pouquinho? Deve ser pra beber, né? Ah, eu tô vendo a água ali, ó. Tá igual... Tá igual subnáutica, cara. Tá igual subnáutica. Opa. Opa. Tá. Como não... Água suja. Nada. Tá limpona, cara. Tá limpona. Tá mó de boa. Tá mó de boa, ó. Tá mais transparente que a água daqui de casa. Tá, encontrei água limpa agora. Tá mais exigente, mas eu preciso de comida. Eu não posso comer capim? Capim é gostoso. Aqui, ó. Opa. Raminhos. Raminhos deve ser comida. Aqui mais, ó. Ai, caramba. Não. É aqui, ó. Fibra de planta. Eu queria comer os ácaros, cara. A gente podia ser caçador de ácaro. Não gostei deles, não. Quero comê-los. Tá, vamos pegando raminhos, porque eu acho que isso vai ser alimento. Mas se for alimento, como é que eu vou... Não! Não era bem isso que eu queria fazer, não. Ação. RB lançar. Cara, eu preciso de comida. Encontre água limpa. Eu tô com medo ali, ó. Lá no cantinho ali embaixo, vocês podem ver que tem a água que a gente bebeu. Tipo, não era ideal, né? Tava meio suja. Embora eu não acho que tava suja. Ah, cara. Dá pra comer esses raminhos. Não é pra ser que eu vou morrer de fome no tutorial, cara. Morrer pro ácaro, tudo bem. Porque ácaro é terrível mesmo. E aí? Essa água tá limpa? Água suja. Pô, mano. Não vai ter água limpa. Que isso? Ouro? Nectar de pulgão. Água suja. Essa... Essa aqui parece mais suja. Essa aqui parece mais suja, de fato. Ó, um trevo. Não dá pra pegar. Mano do céu. Acho que eu sou o primeiro cara que passo... Eu passo mal no tutorial, mano. Que que é isso? Fibra de planta. Tem mais aqui. Vou pegar um monte. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Aqui, aqui. Pra lá tem mais um pouquinho. Pega, pega, pega. Opa, pega. Ah, e tem também as... Esqueci o nome. Raminhos. Não dá pra pegar o trevo. Cara, esse mundo é muito gigante, mano. Esse mundo é muito gigante. Eu devo ter explorado aqui quase meio metro quadrado. Cara, se um acro é daquele também, é uma joaninha. Ah, meu Deus. Isso aqui é... O que que é isso, mano? Uma ameaça? Joaninha é mó de boa. Por que que é uma ameaça? Eu tô com medo desses bichos aqui, que eu não sei o que que são, ó. Olha. Flores. Ah, mano. Eu queria fazer amizade com a Joaninha. Não é possível que ela é brava? Será que elas são iguais aos axológicos, que são fofinhos, mas são bravos? Pedra? Pega, pega. Pega. Isso. Ah, pra um sertão pequeno a gente tá carregando muita coisa, né? Vamos pegar raminhas. Mais raminhas. Água suja de novo, imagino. Nossa, essa água deve tá muito suja. Isso é mosca? Não, 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 não. Não, cara. Não, um pernilongo, não. Não é possível que isso é um pernilongo, mano. Sai. Cara, ele tá na minha cola. Eu tô ouvindo. Não. Eu não sei se eu tô correndo. Não. Tá, tem flores aqui. E tem... O que que é isso? Um carrapato, mano, gigante. Ai, sai! Sai! Mergulha, 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 mergulha. Ele não vai entrar. Mas eu vou ficar sem oxigênio. Arremessa nele. Porrada nele. Ai, cara. Como eu detesto esses bichos, cara. Ai. Não! Não! Você morreu por... Desventura. Ah, cara. Eu vou trocar o adolescente. Esse adolescente aqui não gosta de mosquito. Vamos de pit. É, a culpa é do adolescente. Me escolhe, me escolhe. Quem quer morrer dessa vez? Quem quer morrer? Ah, pit. Vai conhecer... É você mesmo. Vambora. Ai, eu pego... Continuo com os recursos. Eu continuo com os recursos. Ó, minha mochila tá a 500 centímetros. Ah, meu Deus. Caraca. Tá mais difícil com o pit, mano. Isso era um formigueiro. O que é isso aqui? Água potável? Não. Água suja. Ah, vamos beber água suja. Não vai deixar. Não vai deixar. Que parada é essa pequenininha aqui, ó? Não dá pra pegar. Mil e uma maneiras de morrer, cara. Esse jogo ensina. Tá, vamos pegar isso aqui. Ahn... Tá. 450 metros ali à frente. Cara, é muito complicado. Onde eu vou encontrar água? Eu só tô encontrando um monstro. Não sei se eu consigo enfrentar esses bichos, cara. Tipo, de fato, sabe? Se a gente tem chance contra eles. Ou se eu tenho que correr deles. Eu tentei correr. Cara, não, não. É muito bugado, cara. É muito bugado isso aqui. Tipo, a gente não tem a mínima chance, eu acho. Pelo menos o Corbano tem. Tipo... Talvez um player normal conseguiria sobreviver aqui. Mas eu não sei, cara. Agora eu tô vendo a mochila. Eu não vou desviar do meu percurso. A não ser que eu morra. Que bem provavelmente vai acontecer. Mas eu quero tentar chegar na mochila. E vamos pegando as coisinhas pelo caminho. Nossa, tem um bichão mexendo capim, cara. Deve ser muito gigante. Eu acho que é uma lagarta. Mano, esse jogo é de terror, mano. Esse jogo é de... Caraca, é uma aranha, mano. Olha a lata de Coca-Cola que a gente não tinha pegado da outra vez. Lata de chope. Nossa, imagina um bichinho desse tamanho tomando chope. Pega uma gota, cai morto. Eu vou explorar, né? Eu vou explorar. Eu bebi? Eu... Eu bebi? Nossa, que piada horrível, pico. Caraca, Pete. Não, eu conto piada horrível, cara. Mas você me superou? Caraca, você tá parecendo a Lorita lá do Discord? Caraca, só piada horrível. Tá. Mais um. Tô chegando, tô chegando. Tremor detectado. E eu vi que tem bichos por ali. Eu vou desviar meu... Ah, meu... Ah, não. Ah, cara. Não é possível. Por onde eu... Tá interdicendo a impressão minha? Ah! Não, não. Não. Perdeu o interesse. Tá, eu vou... Eu vou dar a volta. Eu vou ter que dar a volta. Se é que tem como dar a volta. Se é que tem como dar a volta. Pega isso. Mano, o que que eu tô ouvindo? Uns cortes. O que que é aquilo? Ah, é uma parada gigante. Mas o que que é aquilo? Isso é uma árvore? É. Caraca, mano. Não, bonito o jogo é. Só que é assustador, cara. Acho que a pessoa sai daqui com medo de insetos. Caraca, tipo, qualquer mini criatura. Eu não sabia que eu ia morrer, tipo, pra um ácaro, saca? Ah, a gente acampa aqui nessa lata. É uma lata? É uma embalagem de salgadinho? O que que é isso? Opa, o que que é pra pegar? É chiclete? Não, não sei o que que é... O que que é parada dessa? Parece uma caixa de leite, mano. Só que a gente... Não, deve ser pequena. Ah, uma caixinha de suco. Opa. Bebi. Ah, e aumentou um pouco do alimento ali também. Eu queria guardar isso pra mais tarde. Porque se eu sugar vai... Não, eu não vou sugar isso aqui agora. Eu vou deixar pra manhã de manhã, né? Porque tá... Ai, mano. Tudo aqui faz... Tudo dá susto. Vocês tão ouvindo esse barulho de corte? Tipo, como se tivesse um bicho cortando folha. Não o barulho sonorozinho de... Bom, eu quero acampar por aqui. Tem como? Abrir essa lata e a gente... Essa caixa e a gente dormir aqui dentro? Grama seca. Pegar isso aqui. Porque tá ficando muito tarde. A gente podia dormir aqui embaixo, ó. Opa. Nectar de pulgão. Dá pra dormir aqui? Ou a gente volta pra lata? Tá ficando muito tarde. Eu tô mais da metade do caminho. Do local que eu quero chegar. Chegando lá, eu vou me ferrar. Porque o negócio deve tá muito bem guardado, cara. Só o caminho já tá difícil. E o medo, cara? Ele tá anoitecendo. Eu não vou conseguir chegar. Eu vou... Ah, vamos à noite, cara. Vamos à noite. Não tem problema, não. Imagina. A gente não tem nenhuma... Ah, mas deve ter os vagalume, né? Talvez à noite é pra iluminar. Ai, cara. Eu tô ouvindo muita coisa desagradável. Eu tô ouvindo muita coisa desagradável. Eu não vou olhar pra trás. Eu só vou pra frente. Vai, vai. Não, não. Esse barulhinho não deve ser de bicho. É toda vez que dá esse corte, dá o barulho sonoro. Meu Deus do céu. Cara, aquilo parece um carrapato. Pera aí. Cadê? Cadê? Eu perdi a mochila de... Tá. Tem um acampamento aqui, mano. Eu vou tentar entrar. Se esses bichos me permitirem... Chega lá tempo. Vai, 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 vai. Beleza. Tô salvo. Não, não entra aqui, não. Ah, mano. Ai, cara. Fecha o troço. Deixa eu ficar em paz. Não! Meu Deus! Sai daqui. Minha pedra tá acabando. Minha pedra tá acabando. Ah, ele ficou com medo. Ele ficou com medo. Caraca, tem um bichão aqui. Sai. Eu tô em paz. Eu juro. Eu tô em paz. Isso. Estamos... Estamos bem. Eu sou colega. Amigo. Amigo. Caraca, mano. Que susto. Eu não tenho que ficar de olho neles. Como é que eu durmo agora? Eu queria fechar essa barraca. Não dá pra fechar. Tá, vamos explorar esse lugar aqui, ó. Pega. Aham. Fizeram o teste na gente. Qual que é o teste? A máquina de encolher. Cara, isso aqui é querido encolher as crianças todinho, cara. Certeza. Certeza. Cara, isso é isso. A máquina de encolher. Hum. O cara teçou nas crianças. Elas... Vocês já assistiram, galera? Querido encolher as crianças? Cara, isso aqui é muito querido encolher as crianças. Seguinte. Olha só. A gente fez um teste, então. Eu vou continuar isso aqui da prévia, tá? E eu espero que o nosso progresso... Eu não sei se isso é o início realmente do jogo, né? Ou... Sei lá. Mas se for, espero que salve pra quando a gente... Porque eu gostei de jogar. Espero que vocês tenham curtido também. Eu vou postar o vídeo no YouTube, tá, galera? Pra quem não... Não! Não! Mas... Não! Ah, cara! Não! Bom, é isso. Morremos três vezes para 30 minutos de gameplay. Quase. Tá bom, né? Tá bom. Tá uma boa média. Tá uma boa média. Então, galera. Se vocês gostaram aí desse vídeo, né? Que eu vou postar aí no YouTube. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E eu vou testar outros jogos também. Se vocês tiverem alguma recomendação. Sobretudo lá do Game Pass. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Fui! E até a próxima. E... E...